Toninho, a emoção solta no ar. A emoção solta no ar. Going back in time, it's a flashback. A emoção solta no ar. Só lembrando pra você que daqui a pouco tem emoção solta no ar. A partir das 21 horas. E as 23 horas tem um topo da hora. Mágica. Onde você pode relembrar os melhores momentos da minha, da sua, de nossa vida. Going back in time, it's a flashback.